Fala Galerinha, aqui é o Kevinplay Estou trazendo mais um vídeo de Neck Neck no último episódio a gente parou O Neck roubou aquelas relíquias E eu fiquei super forte Toma na cara né Né minha amiga? Toma na cara O Neck a gente tava muito forte né A gente falou no último episódio que a gente roubou aquelas relíquias Toma essa Nossa O cara caiu de cabeça Toma na cara Eu não tomo nada ajudando Ai, não é relíquia ainda O Neck tá muito forte Toma na cara E agora A gente tem que vir por aqui Tchau 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 Oba! Vamos lá, Nek. Vamos lá, Nek. Vamos continuar destruindo tudo. Vamos. Vamos na casa. Vamos. 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 Vamos lá, Nek. Vamos lá, Nek. Toma! Ai, que caraca! Eu já entrei esse aqui. É muito bom. Isso aí. Ai, meu Deus! Ele quase se mata. Ele é muito forte. Eba! Agora é meu papel, tá? Eu trouxe ajuda. É, de mim. Vão para a escada. Eu vou ajudar a estudar de todo mundo. Caraca! Eu vou ajudar a estudar de todo mundo. Toma. Ai, queira, queira. Eu vou ajudar a estudar de todo mundo. Eu vou ajudar a estudar de todo mundo. Não! Não! Ai, droga! Não, 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 não! Não, 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 não. Não é possível passar, não é? Poxa! 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 Que droga! Seis! Uia! Que droga! Que droga! É! Completa meu negócio! Que droga! É! Injeção do motor! Equipado já! Que droga! Que droga! Nossa! Agora eu tenho um 4 ali galera! Que droga! 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 Toma na cara! Pega! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! A gente tava no cano, não deu, cara, não tem o baio, hein? Ah, o Neck, ele tava dando aqueles socos lá. E aí, gente, já é, tá vendo? Vamos lá. O Neck, o Neck, o Neck. E aí, gente. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Ai, cara! Que mancada! Eba! Só isso, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Meu Deus! Opa! Mais um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, eu comi o coração Meu Deus, as pessoas devem estar fora Você vai encontrar eles? Obrigado pela ajuda, Nek! É, foi nada, meu parceiro, foi nada Sou sensacional, né? O que você seria sem mim? Ai! Na cara então Na cara então Vamos lá Vamos lá Vamos Nossa, destruí tudo, hein? Meu Deus Destruí tudo Ai! Ai! Peso Vamos, vai! Agora eu tenho que enfrentar o grandão Que eu saiba É, foi isso mesmo Admito que não fiz os tanques Mas este aqui é todo meu Nunca teria imaginado Vamos esperar que seja mais robusto Senão será uma luta rápida Prepare-se para ser derrotado Prepara-se para ser derrotado Oh! O vez de ir pro lado, eu fui pra trás Uh! 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 Acha que me derrotou? Pense bem! Ai meu Deus! Eu não te derrotei, mas eu posso Uh! Uh! Você está grande, o vosso fraco. Representa a vida, mano, de droga. É o melhor que sabe fazer. Toma essa. Não, não. Puta, que dólar, hein, galera. Se eu saiba, é quase dele. Você erra muito. Agora eu acabo. Acabou com o que? Acha que me derrotou? Pense bem. Ai, meu Deus. Ai, seu fraco forte. Você é muito bom. Peguei. Não, 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 não. Droga, me deu dois so... Agora, agora... Essa aqui da bomba é fácil. É o melhor que sabe fazer. Ah, droga logo isso aí. Prepare-se para ser derrotado. Mano, está muito difícil. E aí, meu Deus. Parece um... É o mesmo... Espere-se para ser derrotado. É o mesmo? É. 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 Fala de fogo! Nossa! Agora ele não me deu nenhum hit. O que você sabe fazer? Ah, seu craco! Vem! Prepare-se para correr! Ou eu estou me preparando para te derrotar? Pode, 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 pode! Toma na cara! Dá mais uma! Obrigado! Dá mais uma! Eu não tenho que pegar a bola! A bola? Quer poder? Vou mostrar o que é poder! Ah, essa de pouco! Meu Deus! Eu não tenho mais vida! Como eu vou passar? Tome essa! Ah, não acredito, mano! Último hit! Prepare-se para ser viola! Tome essa! 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 Que boira! Tome essa! Tome essa! Tome essa! Tome esse! Tome essa! Ah! Oh! Ah! Acha que me derrotou? Pense bem! Pense bem! Pense bem! Pense bem! Esquim de desco! Ah! É o melhor que sabe fazer! Vai esperar! Tem medo de descober minha cara e uma voz! Vai parar! Ai! Vem! Joga isso aí! Joga aí pra mim! Valeu! Caraca! Tá difícil! Joga aí pra mim! Valeu! Caraca! Tá difícil! Joga aí pra mim! Valeu! Toma! Já que eu tô com vida máxima, pelo menos na última vez! Vou mostrar o que é poder! Eu vou te mostrar o que é poder! Toma! Vamos! É hora! De! Acabar com isso! Vamos! Abra o caminho, Neck! Estamos bem atrás de você! Bom! Agora a gente tá no balaço do Victor, né? E agora a gente vai ter que acabar com esse cara! Eu tô louco pra acabar com o cara dele! Tô! Vamos matar ele! Vamos matar ele! Então galera, se vocês tenham gostado, deixe um gostei que eu compartilho esse vídeo no Facebook e Twitter! E até o próximo vídeo galera! Fui! Tchau! Tchau!